Olá, seja bem-vindo a mais um programa CRARJ Entrevista. E hoje vamos tratar da união de duas comissões especiais aqui do CRARJ, a de recursos humanos e a de governança corporativa, integridade e compliance. E nós trouxemos aqui nesse mês do administrador, esse mês tão importante, dois grandes administradores especialistas, a administradora Renata Lopes e o administrador Reinaldo Faisal, para falar sobre recursos humanos e a lei geral de proteção de dados pessoais. A famosa LGPD, que eu tenho certeza você já ouviu muito falar. Tudo bem, Renata? Tudo bem? Faisal, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Érica. É um prazer imenso estar aqui, mais um programa, e poder compartilhar um pouco de conhecimento com os nossos ouvintes. Olá, Érica. Realmente é uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar podendo contribuir nesse mês do administrador, né? Que a gente começou com o dia, do dia foi para a semana, e da semana agora é o mês, porque é muita festa para a gente fazer, tem muito assunto bom rolando esse mês inteiro aí. E principalmente agora a gente aproveitando essa época para trazer a LGPD no cenário de recursos humanos e para todos os administradores de uma forma geral. E aí, felizmente, a gente conta com toda a expertise da Renata, que vai nos orientar nesse caminho que a gente vai fazer aqui hoje. Com certeza. Bom, vamos começar falando, a gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar a entrevista, sobre a importância da gente falar da LGPD em todas as áreas, mas principalmente quanto aos recursos humanos e a governança corporativa. Comecem explicando para a gente o motivo de vocês terem escolhido esse tema para falar aqui no CRARJ Entrevista. Bom, falando pelo lado de recursos humanos, já há algum tempo que eu comecei a perceber que a legislação ia efetivamente entrar em pauta, e simplesmente o que aconteceu? O pessoal de recursos humanos parece que não estava se dando conta. Na verdade, ela deveria ter entrado em 2020, mas houve uma prorrogação e aí começou efetivamente agora, em agosto. Sendo que, o que acontece? Eu tenho participado de diversas palestras, seminários, webinars, submits, e ninguém fala de LGPD. Quer dizer, a área de recursos humanos parece que ainda não percebeu a grandiosidade que essa legislação tem e os impactos que trazem, traz para a área como um todo e, claro, para a empresa. Então, por isso, eu conversei com a coordenação de governança corporativa, compliance e integridade, solicitando o apoio deles para que a gente pudesse desenvolver esse assunto. E aí, a Renata agora vai falar conosco, vai nos dar o passo a passo, os cuidados que uma empresa deve ter. Começando, como é que foi essa legislação, a criação dela, o desenvolvimento dela, o aproveitamento, porque eu sei que tem muita coisa que veio da lei europeia, e aí como é que foi esse aproveitamento e como é que a gente começa isso partindo da área de atração e seleção, que é o primeiro contato que uma pessoa tem com a empresa e, posteriormente, dentro da empresa, como é que a gente deve lidar com isso. Então, vou lá. Eu vou fazer só uma pequena correção no que tange a entrada em vigor da lei, porque a lei entrou em vigor em 2020 e em setembro ela foi sancionada e, portanto, entrou em vigor. E agora, em agosto, o que entrou em vigor são as sanções. Então, assim, ela já estava em vigor, as empresas já deveriam estar trabalhando para se adaptar e, a partir agora de agosto, quem não estiver adaptado, quem não estiver compliance e, por algum motivo, ocorrer um vazamento de dados ou não responder a uma solicitação do titular de dados está sujeito a uma das sanções da NPD. Então, se a gente for parar para pensar, assim, desde 1988 com a Constituição, a gente tem já muitos pedaços dentro de leis da Constituição falando sobre privacidade de dados. Em 2014, a gente teve o marco civil da internet, que também já determinava que os sites, as plataformas, elas tivessem uma política de privacidade e um termo de uso dos sistemas para que o titular de dados começasse a olhar. Impressionante que, nessa parte de recrutamento e seleção, muita plataforma ainda não tem, nem o que foi determinado lá em 2014. E, agora, nesse momento, com a Lei Geral de Proteção de Dados, também não tem, não está adequada. Eu mesma, falando assim, recrutamento e seleção, tinha, lógico, meu currículo em diversas plataformas. Em algumas delas, eu solicitei o cancelamento da minha conta. E eu percebia que muitas das empresas falavam assim para mim, Ah, vai lá e inativa a sua conta. E aí eu falava assim, não, mas eu não quero inativar a minha conta, eu quero que você delete os meus dados. E não há para mim uma opção de deleção de dados. Eu sou obrigada a ficar dentro da sua plataforma, mesmo que eu não queira. E aí, eu acabava recebendo, duas semanas depois, um e-mail, tentando justificar, Ah, não, porque você vai ter que digitar tudo de novo. Tá, mas é um direito meu. Então, o recrutamento e seleção, hoje, usa muitas plataformas online, já conhecidas de mercado, né? Não vou precisar, eu acho que citar o nome da maioria delas aqui. E acaba não se atentando que essas plataformas não estão compliance à lei. E, por conseguinte, você, como controlador dos dados e usando um operador externo, que é a plataforma onde você vai divulgar a sua vaga e solicitar o preenchimento para o processo seletivo, não está compliance. Muitas delas não estão aderindo a isso, não falam o tempo de retenção, não divulgam claramente quais são os direitos do titular de dados. Então, a gente acaba perpetuando o erro em vários processos seletivos por uso de uma plataforma que não está adequada. Então, esse é o primeiro ponto que já afeta o RH logo de cara, né? Ótimo. A atração de um novo colaborador. Se você, por ali, já não está compliance... Perfeito, Renata. E agradeço por você ter me orientado, porque eu fico imaginando, se eu venho buscando informações e estava desorientado quanto à questão da implantação, da lei, etc., do efetivo uso dela, você imagina quem não está nem aí, né? É verdade. O risco é muito maior. Mas você falou de uma coisa desinteressante, a questão do tratamento. E aí, eu queria que você expandisse um pouquinho, explicando o que está incluso nesse tratamento, porque as pessoas, na maioria, pensam que a questão é só tecnológica, é só o que envolve a parte que está no computador, que está lá. E dados, a gente sabe que está em tudo que é lugar. Em RH, então, principalmente na área de DP, está em muito papel guardado em caixa, arquivo morto, caixa box, principalmente. Então, fala um pouquinho para nós sobre o que é considerado tratamento. Tratamento de dados é todo documento ou base de dados onde tem informações de pessoas físicas. Então, a LGPD, ela trata de dados de pessoas físicas, não de pessoas jurídicas. Aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, mas a minha imprensa só trabalha com pessoa jurídica. Não. Geralmente, no cadastro da pessoa jurídica, tem o nome de alguém de contato. No RH, nem tem essa desculpa, porque ninguém faz ali no RH um contrato de pessoas jurídicas. Isso é com suprimentos. No RH, é só pessoa física. E, como você falou, nós ainda adoramos papel ali na área de RH. Então, é currículo em papel, ainda chega muito dentro das empresas. E aí, coloca-se isso num arquivo, sem uma pré-definição de tempo para armazenamento. Então, logo de cara, gente, armazenamento de currículo por mais de seis meses não tem sentido nenhum, porque as pessoas evoluem muito rapidamente hoje os seus currículos com novos cursos, passando de semestre em faculdade e por aí vai. Então, guardar um currículo por mais de seis meses em papel não tem sentido nenhum. Aí, a pessoa entra na empresa. Vai lá fazer o seu contrato de trabalho. No contrato de trabalho, foi previsto cláusulas de confidencialidade? Por quê? Porque se esse profissional que entrou, ele vai trabalhar numa área em que lida com dados pessoais, ele precisa saber que esses dados pessoais são da empresa. Ele precisa conhecer da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele é um agente de tratamento subordinado ao controlador. E, por conseguinte, ele tem responsabilidade sobre esse tratamento de dados também. Então, o contrato de trabalho precisa ser revisto, precisa ser adequado, precisa ter cláusulas claras sobre confidencialidade e sobre o tratamento de dados se aquele profissional vai trabalhar com dados. Outra coisa que é importante, dentro da área de IDP, é onde tem a maioria das informações sensíveis do colaborador. Porque é ali que você, como funcionário, determina se você tem o direito à Bolsa Família, e aí você tem o salário família, né? E aí você tem que ir lá e apresentar o quê? A certidão de nascimento do menor. Então, se é um dado de um menor, de um adolescente, é considerado um dado sensível pela legislação. Então, tem que ter um cuidado especial de onde coloca. E eu, às vezes, visito algumas empresas e ainda me surpreendo com as áreas de RH com pilhas e pilhas de papel em cima da mesa. Aí eu pergunto, tá, mas vocês não têm um arquivo com chave, uma gaveta com chave? E não tem. E é uma coisa tão simples, né? Que daria maior segurança, que é uma chavezinha no armário. O papel, terminou o expediente, está lá em cima da mesa, o papel com a ficha do funcionário, com o endereço do funcionário, os dados dele, da família toda. Então, é muito ruim isso. Então, quando a gente fala em LGTD, muita gente realmente faz, você está cobertíssimo de razão, muita gente pensa em sistemas, mas o papel é também essencial. Inclusive, a lei fala assim, e até sistemas digitais, porque quando se pensou nele, se pensou em qualquer tipo de informação que circule, até mesmo sendo falada, né? Agora você me trouxe aí uma dúvida com relação ao seguinte, o pessoal da área de atração e seleção, ao receber um currículo e ver que ele tem conteúdos interessantes para uma determinada área, ele tem que compartilhar essa informação, esse currículo, com a área. E certa vez, eu ouvi alguma coisa sobre currículo às cegas, não é isso? É isso que tem que ser usado? Como é que funciona? O que você recomenda para nós da área de seleção? Assim, não há problema, dentro do processo seletivo, você compartilhar informações. O que já é uma prática comum, hoje, dentro das empresas, e eu acho muito interessante, nessa questão de currículo às cegas, é que ele só manda a parte de formação e experiência do candidato. Ele simplesmente elimina dali qualquer tipo de informação que pode, de alguma forma, tendenciar a escolha por A ou por B. Então, informações como nome do candidato, gênero, cor, raça, religião... Idade. Idade, que algumas pessoas ainda usam dentro do currículo, eles deveriam ser eliminados para que o gestor daquela vaga só olhe realmente as informações relativas à experiência e competência do candidato. Isso é uma prática muito interessante, inclusive para as empresas que buscam ser menos discriminatórias em relação a questões de raça e diversidade e coisas assim. Mas não é nada relativo à lei especificamente, tá? A lei, ela determina o compartilhamento, seja claro, para o titular de dados. Então, dentro de uma instituição, por exemplo, dentro da minha empresa, eu abro um processo seletivo e alguém está lá fazendo a seleção dos currículos. Isso aí ele quer me mandar isso dentro da própria empresa. Eu nem preciso falar isso para o meu candidato e explicitar. Mas se é um recrutador externo que está trabalhando a vaga para a empresa, é interessante que ele, logo no início, fale, olha, eu estou trabalhando essa vaga em nome de uma outra empresa. E, portanto, os seus dados vão ser compartilhados com eles para que a relação fique clara desde o início. Renata e Faisal, por causa da pandemia, né? Obviamente, há um ano e meio a gente está vivendo essa vida online na maior parte dos casos, né? Esse tratamento direto na parte de recrutamento e seleção, que muitas vezes é totalmente online, eu conheço gente que mandou o currículo, foi contratada online, está trabalhando online e não sabe nem a altura das pessoas que trabalham com elas, né? Então, isso acaba facilitando esse tratamento de dados ou dificulta mais ainda? Eu acho que dificulta mais. Vou te dizer por quê, Érica. Mas, assim, é uma percepção minha. Um, muitas das vezes, a gente não sabe como é que está sendo feito o processo seletivo. Em alguns casos, os processos seletivos têm, por exemplo, testes psicotécnicos, testes comportamentais. Hoje, um dos cuidados que se tem que ter com o recrutamento e seleção é pedir uma autorização específica quanto do tratamento de informações comportamentais. Então, testes psicotécnicos, grafológicos, em que, geralmente, se é usado para se conhecer um pouco mais as tendências comportamentais do candidato, elas precisam estar claramente explicitadas para você tomar essas informações, aplicar esses testes. E eu tenho visto que muitas plataformas ainda não se adequaram a isso. E aí, elas não deixam claros esse uso, tá? E o outro lado é que, como está tudo remoto, o candidato, uma vez aprovado, ele começa a transferir vários documentos e informações pessoais por e-mail para dentro dessa organização. Quando dentro dessa organização tem uma única pessoa recebendo essa documentação, entrando com ela no sistema e tendo o cuidado de eliminar os e-mails ou arquivarem os e-mails por um determinado tempo com segurança, tudo bem. Mas eu já vi situações de candidatos passar informações e seus documentos escaneados para um grupo. E aí não saber muito bem quantas pessoas tiveram acesso àquela documentação e àqueles dados. Então, isso é uma preocupação que deve acontecer. Com a questão até do trabalho remoto, a gente vê que o volume de problemas em termos de segurança para as instituições, para as companhias, aumentaram muito. Por quê? Antes você estava dentro de uma empresa com quatro paredes, bem fechado, aquela rede ali isolada, muito bonitinha. Só que agora você tem toda a sua rede, ela tomou a dimensão da casa do seu funcionário. Mas o quanto que na casa do seu funcionário você tem proteção o suficiente para as informações da sua empresa. Então, você acaba tendo pontos de vulnerabilidade muito grandes. Então, tem várias nuances que precisam ser abordadas e por causa disso eu acredito que o ambiente ficou muito mais inseguro e a probabilidade de vazamento de dados aumenta. Renata, deixa eu aproveitar uma outra coisa que você falou. Quando você falou do candidato que depois ele entra na empresa e aí ele foi orientado e o contrato dele tem uma cláusula de confidenciabilidade, etc e tal. Mas e para os empregados que já estão contratados? O que a empresa deve fazer? Aditivos. Deve fazer um aditivo contratual e deve colher a assinatura desses funcionários. De preferência se ela ainda não fez um trabalho de conscientização da LGPD, ela pode aproveitar esse momento da conscientização, faz o treinamento, já colhe a assinatura ali do pessoal, tudo bonitinho, porque é uma forma que a empresa tem de se resguardar. Um outro documento também que é muito interessante que muitas das empresas elas fazem é só dizendo assim, entreguei o computador tal para o funcionário tal. Na realidade, ela tem que fazer um código de conduta em um termo de uso e cautela desses equipamentos, descrevendo claramente quais são as obrigações e os direitos desses funcionários que receberam os equipamentos e deixando muito claro que o equipamento é da empresa, assim como as informações que vão estar sendo passadas por esse equipamento. isso também é uma boa prática que a gente recomenda que seja feita até para os funcionários que já existiam na empresa. Então, faz um aditivo, coloca essas informações e aproveita num treinamento para acolher essas assinaturas e explicar o porquê desse novo nível de compromisso, desse aditivo com todos os funcionários. Isso eu vejo como um ponto bastante complexo porque, eventualmente, a empresa usa o próprio WhatsApp como conta comercial, trabalha por ali e isso não tem como você desvincular da parte pessoal, né? No momento em que ele abre, aparecem lá os dados, a não ser que aquele número seja um número só comercial, senão aparecem os outros contatos e aí é aquela tendência que o pessoal fala, você consulta o celular, você abre o celular para ver que horas são, aí consulta o WhatsApp, consulta o Facebook, consulta não sei o que, o Telegram, o Signal, e esqueceu da hora. Acontece muito assim. Então, é uma informação importante até qual tipo de acesso que o empregado pode ter, o cuidado que ele tem que ter, com as informações que estão ali. O mesmo caso acontece com o e-mail, ele acessa o e-mail da empresa, o navegador é o mesmo, ele acessa o e-mail pessoal e, eventualmente, pode haver um vazamento. Agora, você falou, então, da necessidade de um treinamento, significa que tem campo para o pessoal de recursos humanos atuar aí, se especializando no assunto, contratando profissionais especializados para que orientem a empresa e coloque tudo dentro dessa modalidade que agora se impõe para que a gente possa manter a empresa segura, assim como manter a segurança dos dados dos nossos funcionários. E aí, ampliando um pouquinho, Renata, como é que está também a participação dos recursos humanos ou do departamento, do setor, nessa questão de compliance. E aí, depois, eu queria que a gente voltasse no assunto de LGTB, falando sobre, agora, os personagens, os agentes de dados, melhor dizendo, que têm nome agora. Eles vão ter nome. Assim como você chega numa obra que tem a placa, não é isso? Como você pega uma caixinha de remédio que tem lá farmacêutico responsável, químico responsável, agora vai ter que ter lá o responsável pelos dados, quem é que é responsável, os operadores, o encarregado de dados. Então, eu queria que você nos explorasse um pouco sobre isso. É, tem o... Vamos falar, então, desses personagens, um deles, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conhecida ANPD. É o regulador, né? É o órgão regulador. Esse fiscalizador. Exatamente. É por ali que a gente tem acesso às normativas, às instruções, e acesso às definições. Por exemplo, agora foi aberta uma consulta pública para que o nível de exigência para as pequenas empresas, MEI, startups, seja diferente das grandes empresas. Então, isso é interessante, porque a gente sabe que o impacto de fazer essas adequações é muito grande, e as pequenas empresas, elas não estavam tendo fôlego para contratar um consultor para fazer esse trabalho. Então, como o nível de exigência vai ser diferente, então, a gente prevê aí também uma quantidade grande de empresas agora buscando essa adequação, empresas menores. O outro personagem importante é o controlador. O controlador nada mais é do que uma pessoa jurídica, física ou jurídica, que faça o tratamento de dados com fins comerciais. Então, nesse caso, a gente tem aqui nossas empresas, o Conselho Regional de Administração mesmo, é um controlador de dados. Ele tem todos nós membros do Conselho cadastrados, nossos dados, todos estão lá. Então, eles também têm que se adequar, e agora, com essa nova definição, os Conselhos passam a ter um nível de exigência até um pouco menor também, mas isso não significa que não tenha que ter alguns critérios e regras específicas para o tratamento de dados. Então, o controlador são as empresas. Os operadores são aqueles que os controladores contratam de forma externa para fazer a operação dos dados. Por exemplo, no RH, as empresas que fazem a parte de gestão dos benefícios, o plano de saúde, plano odontológico, a empresa que emite o ticket de refeição. Então, esses, geralmente, são operadores externos que fazem o processamento. Você tem que mandar, muitas das vezes, o CPF, o nome do funcionário. No plano de saúde, você tem que mandar os dados dos dependentes. Então, eles são considerados operadores. Quando você trata de compartilhamento de dados entre o controlador e o operador, você tem aí um nível de responsabilidade compartilhado também. Então, os dois precisam ser adequados ao tratamento, precisam usar os dados compartilhados com a finalidade para que foram contratados e não podem usar esses dados que tiveram acesso para comercializar ou oferecer outros serviços. Então, não adianta a empresa falar assim, eu tenho aqui o benefício com a farmácia da esquina e aí eu vou mandar a lista de funcionários lá para a farmácia da esquina e a farmácia da esquina toda hora fica te mandando o WhatsApp. Então, isso não pode acontecer, né, pessoal? Então, tem critérios para esse compartilhamento, tem que saber qual o melhor modelo, às vezes, os convênios é melhor que se tenha apresentação de um crachá ou apresentação da carteira no momento que vai se adquirir o serviço e não que passe, por exemplo, a lista de todos os funcionários. Então, esse é um atores, né, alguns dos atores. E tem os agentes de tratamento que fazem parte do próprio corpo de funcionários do controlador, que a gente diz que são agentes de tratamento subordinados ao controlador. No início, houve uma certa confusão, a gente falava, chamava eles de operadores porque eles não deixam de ser operadores, mas por terem uma subordinação com o controlador e as diretrizes de tratamento de dados é dado pelo controlador no papel dos seus responsáveis administrativos, né, seu corpo diretivo, então, o funcionário muitas das vezes ele apenas está cumprindo de uma ordem que um superior determinou. E o papel que aí é o queridinho do momento que é o do encarregado ou o famoso DPO, que é a pessoa responsável em gerir as solicitações dos titulares de dados, manter-se atualizado com as normativas e instruções da NPD, responder ao conselho de administração e ao corpo diretivo sobre ações e adequações que precisam ser tomadas e, ao mesmo tempo, ele tem várias atividades de, com seus pares das diversas áreas para adequação dos processos e procedimentos operacionais que precisam ser melhor descritos e implantados com maior nível de controle e monitoração. E o nome dessas pessoas tem que configurar em algum lugar para que, quando solicitado, saiba quem é. Não é assim, é o gerente da área tal, o gerente não, o gerente tem o nome, agora é um profissional que tem a sua pessoa física incluída na história. É isso mesmo? É isso, a gente determina que, na política de privacidade do site, por exemplo, que está divulgando ao titular de dados externos da instituição, o nome desse encarregado e o e-mail ou telefone de contato para que o titular de dados possa mandar diretamente a ele uma mensagem. Em algumas empresas tem sido bem comum adotar uma comissão, não só uma pessoa, mas é um grupo de pessoas para responder por essa área pela complexidade de assuntos que tange a essa área. Não é só TI, não é só jurídico, não é só RH. Tem pessoas do marketing que precisam estar envolvidas quando vai se criar uma nova campanha, a área de sistemas que precisa de informações quando vai lançar um novo aplicativo ou fazer uma alteração de sistema. criou-se um novo negócio, esse novo negócio vai estar falando diretamente com o cliente final, é um B2C. Então, precisa ter o envolvimento dessas áreas para se entender o nível de dados que vai ser capturado e tratado durante toda essa relação comercial. Ok, muito bom. Quer dizer que se alguém chega para mim e diz assim, olha, você pode me passar o contato da Renata? Eu digo assim, peraí, primeiro eu tenho que perguntar a Renata, Renata, posso passar o seu contato para o fulano que ele está solicitando? É isso mesmo, né? Tem que tomar cuidado até nos grupos de WhatsApp hoje em dia, mas mesmo dentro da empresa tem certas informações que não podem circular à vontade só porque o titular, no caso, deu autorização, mas ele dá para o uso específico e isso não pode ser compartilhado sem a quiescência dele, não é isso? É verdade. Tem até um caso engraçado que foi numa visita de um cliente que eu realizei e a gente teve um caso de uma denúncia que chegou no canal de uma cliente essa cliente estava denunciando um funcionário da empresa por assédio porque ela ligou para o atendimento e aí o atendente que estava fazendo esse atendimento estava com a ficha dela aberta, tinha a foto dela, tudo, e o colega do lado achou ela muito bonita e aí falou assim, poxa, me dá o telefone dela aí que eu vou mandar mensagem e o atendente, na maior ingenuidade, quis ajudar o colega, vou botar a cliente na fita, ele gostou dela, quem sabe eu não dou uma de santo casamenteiro aqui, e passou os dados da cliente para o colega e o colega mandou mensagem, mandou WhatsApp e a menina era comprometida e se sentiu invadida por aquilo, como assim, o cara, eu ligo para pedir um atendimento e aí o funcionário me liga para me assediar e isso foi um problema sério, então a gente tem que ter muito cuidado, porque o brasileiro ele tem essa coisa de querer dar um jeito e ajudar, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de passar essa informação, fala sempre com a pessoa, olha, deixa eu consultar fulano primeiro, ele autorizando, eu passo o telefone dele, eu posso passar o seu para ele, se ele se sentir mais à vontade, faz essa simples perguntinha e aí a gente evita problemas. Ok, agora um outro detalhezinho, principalmente agora que a gente está cada vez mais trabalhando em rede e a gente tem as empresas que tem funcionários em outros países, como é que fica isso? A instituição tem que atender a regulamentação de cada um desses países? Sim. Então, hoje a gente tem na União Europeia a GDPR, então a gente tem que estar bem atento a ela, então se a empresa hoje faz algum tipo de transação comercial com a Europa, tem que se antear à GDPR, temos a LGPD e temos também, por exemplo, nos Estados Unidos cada estado tem as suas normativas, né? Por estado. Então, a mais conhecida é a da Califórnia, então também é uma das exigências, então a gente tem que estar sempre atento com quem eu vou estar fazendo negócio. Essa instituição com quem eu vou fazer negócio, ela tem uma lei específica para isso? Ela se apoia em alguma lei? Então, geralmente, as multinacionais hoje, elas têm se apoiado muito na questão da GDPR, nas questões da LGPD, porque dados de brasileiros é a LGPD, e de definir também quais são os critérios específicos de cada país. Dizem que a China está fazendo agora uma lei específica também sobre a questão de privacidade de dados, que é bem bem complexa, e por conseguinte aí vai vir mais várias coisas que a gente vai precisar estudar, até porque muitas dessas empresas que a gente trabalha hoje, elas não têm só essas questões da LGPD, né? Elas têm LGPD, mas tem Sarbanes Oxley, elas têm LGPD e regulatórios de Anatel, regulatórios de Anvisa, ou elas têm lei anticorrupção e por aí vai, ou seja, é um arcabouço regulatório muito grande que a gente acaba tendo que estar sempre olhando para ver se uma regra de um não vai conflitar com a outra e quais regras que se a gente implementar vai atender a duas, três normativas diferentes. Há algum tempo atrás eu vi alguma coisa sobre, além da democracia e da burocracia, agora a gente tem a datacracia, que é uma nova forma de sociedade baseada na informação, né? E aí vem todos esses controles. E aí eu queria agora puxar aquela questão do compliance, né? Que assim como a LGPD tem que ser introduzida na cultura de uma organização, o compliance também precisa. Ele passa, é muito mais amplo do que a própria auditoria, como se falava muito antigamente, né? E aí, o que você sugere para nós, para a gente fechar o nosso bloco, né? O próprio programa de adequação, ele, quando a gente pensa assim, eu preciso estar adequado à LGPD, então eu preciso estar compliance, eu preciso estar adequado para utilizar os meus dados, já é um programa de compliance. Se a gente for olhar ainda mais além, né? Pensando assim, pensando em governança, pensando nas três letrinhas que a gente brinca lá na governança, né? No nosso comitê. A gente pensa em governança, né? A forma como a gente vai gerir a empresa, como vai definir as mudanças, as políticas, os processos, os procedimentos, tem que estar bem definidos. E aí, vem a questão do compliance, que é como é que eu faço com que esses procedimentos, esses processos, eles estejam todos alinhados com os regulatórios, com as leis, com as normativas que eu tenho. Então, é algo que é top down. A alta direção, ela tem que estar comprometida, ela tem que estar incentivando todo o tempo para que isso seja estabelecido e isso seja cumprido. E aí, o RH, para mim, tem um papel fundamental. Eu adoro quando eu chego numa empresa e o RH tem um ponto focal dentro da comissão de adequação e de compliance. Por quê? É mudança organizacional. Não adianta eu ter o melhor sistema, o melhor hardware, o melhor processo escrito se eu não tiver pessoas comprometidas com essa mudança da cultura organizacional. E para fazer uma mudança de cultura organizacional, seja ela voltar a cabeça das pessoas para o compliance ou não, ou para o risco, ela precisa ser engajada, ela precisa ser motivada e ela precisa de forma processual e estruturada ser levada a isso. E quem consegue fazer isso muito bem é o RH, se ele está envolvido. Então, eu vejo que onde eu tive melhor sucesso de implantação até agora foram nas empresas que tinham um RH engajado, tinham ponto focal dentro do comitê de adequação fazendo esse movimento. e é um movimento não só de treinar, é um movimento de fazer game, fazer quiz, de estar lançando um boletim, estar fazendo todo um processo de endomarketing dentro da empresa e chamando a atenção de todo mundo a todo momento para isso. Então, nessas empresas o engajamento tende a ser mais alto e a gente consegue rapidamente se adequar. Então, eu acho que isso é fundamental hoje para o RH, começar a pensar nessa cultura organizacional voltada para o compliance, para a governança. Quando você fala do RH participando dessa comissão, desse grupo, aí você vê que esse tipo de empresa, realmente o RH é o RH estratégico. Exatamente. Ele está atuando na estratégia. E aí eu acho que a gente devia até considerar a possibilidade pelo menos durante um certo tempo a empresa incluir isto dentro dos seus valores. Assim como tem a visão, a missão e os valores, eu acho que isso precisa ser embutido ali de alguma forma para dar essa importância que os dados e todo o ajuste à governança e ao compliance são necessários para que a empresa possa continuar sendo uma empresa sustentável. Sustentável aí não só com o aspecto ambiental, mas dentro dos seus cinco pilares da sustentabilidade. Ok, maravilha. Foi muito bom esse nosso papo, essa conversa está excelente, mas se eu não me engano a Érica já está nos marcando em tempo aqui, né? Estou macando. Para festar o nosso papo, eu queria fazer uma perguntinha para vocês, só para a gente finalizar, porque uma coisa talvez seja pessoal, vocês que são da área podem dizer assim, Érica, você está maluca? Mas veja bem, na parte de recrutamento e seleção, atração e seleção, atração e seleção, perdão, na parte de atração e seleção, a gente sempre ouviu muito falar, mesmo não sendo algo, entre aspas, correto, que as empresas, os empregadores olhavam as redes sociais do futuro empregado para ter um panorama de quem é aquela pessoa que ele vai colocar dentro dessa empresa. Há algo na LGPD que impeça isso? Ou não, Érica? O RH não pode fazer isso. Como vocês veem essa questão? Bom, que eu lembro, na lei não tem nada disso. E a rede social é uma rede pública. Num primeiro momento, eu, como selecionador, até achava que isso tem muito a ver com a vida privada e tal, mas na verdade isso está público. Então, a gente precisa, a gente tem que entender que está na internet e está no mundo. então é possível que as pessoas consultem. É mais uma forma. Aí vai da análise que vai ser feita. Porque ali, muitas vezes, eu estou com meus amigos, familiares e tal, meu comportamento pode ser diferente daquele que efetivamente eu tenho no trabalho. agora, se eu apareço lá, o pessoal fica postando foto, deu bebum, deu caído, sabe? Aí, realmente, isso. Ou eu fico botando lá, eu odeio o chefe, eu odeio segunda-feira, eu sou fã do Garfield. Então, isso pode, isso pode, não, o Garfield tem uma filosofia fantástica, né? Mas, eu estou brincando com isso. Mas, são informações aí que eu acho que, hoje em dia, tem. Agora, já que você falou disso, Érica, tem uma outra coisinha que eu vou aproveitar para a Renata aqui ainda, né? Que é o levantamento cadastral, né? Que, eu digo isso como empregador e como responsável por seleção que volta e meia a empresa faz. Mas, sempre que passa pela minha empresa, a gente avisa ao candidato, olha só, nós vamos precisar fazer um levantamento cadastral, etc, e tal, e tal, tudo bem, para a gente saber se tem algum problema. E aí, vê antecedentes criminais, etc, e tal. Como é que fica isso, Renata? Então, é interessante que você informe, né? Quando você captura esses dados, de que você vai usar esses dados para essas consultas. Isso é importante. Até para deixar a pessoa ciente de que isso é um ponto importante no teu processo. Você só não pode obrigar ele a te entregar essa documentação. Ah, me entrega a certidão daquilo. Isso já não pode mais. E isso não é nem questão da LGPD, é uma instrução já da lei trabalhista, né? Tem uma definição disso. Mas, assim, eu vejo que consultar referência é muito importante. Assim, essa coisa, assim, de, dependendo da área que a pessoa vai trabalhar, eu sei que algumas áreas são mais sensíveis e requerem uma checagem mais aprofundada. Mas, por exemplo, não faz sentido nenhum, né? A gente, aí no meio de uma pandemia em que milhares foram demitidos, muita gente está devendo muita conta, tem que fazer sorteio, né? Todo mês para pagar a conta. E aí ela não ser selecionada porque está com o nome sujo no Serasa. Então, tem algumas coisas que fogem mesmo. Agora... Isso depende de análise. Eu mesmo já tive situação em que um candidato, ele tinha problema de dívidas, como você falou, e estava claro, se ele não puder pagar, se ele não tiver salário, ele não paga a dívida. É diferente, por exemplo, como já aconteceu, a pessoa tinha oito cheques sem fundo. Isso é diferente de ele estar devendo um crediário, porque ficou desempregado. Então, cabe ao selecionador essa análise. E aí, nesse caso, nós estávamos fazendo uma contratação para uma empresa cliente e a gente conversou com a empresa e disse, olha, pela nossa visão aqui, ele tem condições sim e ele se compromete a saudar a dívida quando ele começar a trabalhar. E a empresa entendeu e deu a chance para essa pessoa. Agora, o cara que chega e a gente levanta que ele está com oito cheques sem fundo, né? aí já fica mais difícil da gente topar, porque, afinal de contas, ele sabia o que estava fazendo. É, um outro aspecto, por outro lado, assim, eu tenho um outro aspecto que é a questão do profissional de tecnologia. O profissional de tecnologia, muitas das vezes, ele tem privilégios de acesso a dados que são críticos para a operação, né? Restritos, confidenciais e que a gente sabe que, se vazados, eles podem comprometer a operação de uma empresa. Então, hoje, o que eu tenho conversado muito com o pessoal de RH é criar um procedimento de checagem um pouco diferente para os profissionais de TI, porque eu me deparo muito, né? É a minha área, então, eu acabo conhecendo muitos profissionais e, muitas das vezes, no meu trabalho, até de consultoria, de auditoria de sistemas, eu acabo detectando profissionais que estavam desviando informações do cliente, né? Pelo seu privilégio de acesso, ele acaba tendo informações, né? E sabendo como acessar essas informações, muitas das vezes, não sabe muito como esconder a trilha para chegar nesses dados. Deixa um rastro, né? É, deixa um rastro, a gente acaba descobrindo e esse profissional acaba sendo demitido, às vezes, a empresa, por ter uma política bem humana no seu RH, não faz a demissão por justa causa, com registro de BO, simplesmente demite, né? Para que não cause nenhum tipo de problema futuro, mas a pessoa não está apta a ir para outro lugar, porque se ela ficou numa empresa às vezes quatro, cinco anos, já pegamos profissionais de onze anos numa empresa que quando saiu levou todos os projetos da empresa porque usava um HD externo e era um cargo alto, né? Não era um cargo de confiança e aí simplesmente levou os projetos e deixou a empresa parada sem os projetos. Então, isso acontece, gente, acontece muito. Então, eu tenho conversado muito com o pessoal de recrutamento e seleção de que, de alguma forma, faça uma checagem anterior por colega, né? Pede assim, me dê uma referência da empresa que você trabalha, que não venha, se a pessoa estiver trabalhando no momento, que não vá te comprometer, ou de alguém que possa, que já tenha trabalhado com você. A rede social, sim, é muito utilizada porque a gente pode ver o comportamento da pessoa, como é que ela, como é que ela trata, como é que ela faz informação. Outro dia, eu descobri um programador, o programador estava com um problema no código dele, pegou o código inteiro e botou no fórum para descobrir qual é o erro. Então, assim, pô, já bota só um pedaço do código que tu está com problema, não fonte inteira da tua empresa. Então, tem umas coisas assim, que parecem bobagem, mas no mundo que a gente está com o aumento dos crimes cibernéticos acontecendo, qualquer tipo de informação tem que ser muito bem ponderada por qualquer profissional antes de ser compartilhada. Então, isso tem sido assim, a minha conversa com RH, ninguém tem uma fórmula, eu não tenho também, é uma coisa que vai precisar ser cocriada ao meio dos headhunters, dos selecionadores, do pessoal que cuida da atração, porque realmente tem se propagado muito o caso de profissionais de tecnologia com acesso privilegiado usando esse poder de forma errada. É, o mercado tem que se ajustar, né? É, verdade. Bom, Renata Faisal, foi um prazer tê-los aqui no CRARJ Entrevista, pessoalmente, eu adoro o tema LGPD e RH, foi realmente um grande aprendizado, muito obrigada. Bom, por mim, estarei sempre às ordens para contribuir com o CRA e com os administradores de uma forma geral e agradeço muito a parceria da Renata aqui conosco que nos deu uma aula sobre LGPD e compliance, né? Gente, eu agradeço muito o convite, era um tema que eu queria falar há algum tempo, eu acho que tem bastante coisa, tem bastante espaço dentro do mundo de RH, eu gostaria de ver mais profissionais de RH engajados em fazer esse movimento dentro das empresas, não só no sentido de LGPD, mas no sentido de uma gestão de conhecimento mesmo, porque tudo isso que a gente falou sobre LGPD, o compliance, a governança, o RH de forma estratégica, ele tem que estar lançando as bases de um programa de gestão de conhecimento dentro das organizações, a gente tem perdido muito dessa riqueza, desse capital, desse aprendizado por falta de uma pessoa de RH que fala assim, não, aqui existe um programa para gestão do conhecimento, eu estou engajada em todas as normativas, novos projetos, e o LGPD é uma oportunidade incrível para quem quer se adequar. E temos que ampliar isso para os nossos responsáveis técnicos, eles precisam verificar isso nas empresas também, isso também vai fazer parte, faz parte agora do escopo de atribuições do responsável técnico, pode ainda não estar na nossa cartilha do responsável técnico, mas com certeza ele já tem que ficar de olho. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui no CRRJ Entrevista, e é claro, agradecendo sua audiência, você que acompanhou a gente até aqui, eu te espero no próximo programa, tchau, tchau. 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 Tchau.